Mas teve um tumulto, gera o centro ali e fica paradinho, que o cara que tá arrumando confusão vai ficar em pé, isolado. Então isso é uma maneira de você fazer, evitar um tumulto com a população. E saber quem é o bagunceiro. Você vai saber na hora. Se ficar todo mundo em pé, o cara vai se esconder ali, então gera o centro ali, ó. E não se mexe mais. Se ninguém correr, ninguém atropela ninguém. Ok, senhor? Não acreditem que vai ter violência. Não é isso, não vai ter. Porque ninguém vai atacar ninguém, ninguém vai tirar ninguém na porrada, o presidente sabe o que vai fazer. Ele já passou as coordenadas já de tudo. Valeu, senhor? Já tem a programação dele. Isso aqui o mundo vai estar assistindo. O mundo vai estar assistindo tudo que tá acontecendo aqui. Não pode ter violência, porque a gente tá lutando contra uma coisa muito maior do que o comunismo. O nosso alvo é o comunismo. Sabe, senhor? Se a gente não derrubar o comunismo no Brasil, a gente não vai conseguir nada. Peço, senhor, acho que é a maquinazinha que solta ali, ó, aquele... A impressão do voto, cara, isso é só um item do que tem que ser consertado. Tudo é o comunismo. Aí do comunismo vem o movimento LGBT, marcha da maconha, vem tudo que não presta lá embaixo desses indícios que estão nas nações. Então, o que é que vai ser feito? Nós vamos pedir pro presidente trocar pra nação como se fosse um computador. Então, o computador entrou um HD lá, cheio de vírus, que é o comunismo. Vamos tirar esse HD do comunismo e vamos implantar o do cristianismo e da liberdade. É isso que a gente tem que fazer. Pra isso, não tem violência, filho. Valeu, senhor? É isso aí! É isso aí que nós queremos! Valeu, senhor, valeu, nosso movimento é pacífico. Se alguém usasse esse argumento que nós somos violentos, é tudo mentira. Isso aí é chute. Se tiver violência, não é o nosso movimento. É, algum vagabundo infiltrado. Um drogado desse da vida aí que fica tumultuando aí. Valeu, senhor. Valeu! O que é que eu peço aos senhores? Usem o zap dos senhores e passem a mensagem aos senhores. Não tá tendo guerra nenhuma aqui no acampamento, nem no Planalto. Tá sendo gravado, o mundo todo. O mundo todo. O que acontece? Eles querem que tenha um ato de violência, que é pra eles filmarem e mandarem pro mundo. Já tá lá. As emissoras, que é da esquerda, tudo lá. Eles vão mandar isso pra Europa. Ah, viu? Aí que eles são violentos. Estão querendo matar o juiz. Porra, isso não existe. Essa gravação vai pro mundo todo, senhor. Pode mandar. Comandante, é Deus acima de todos! Deus acima de todos! Deus acima de todos! E outra coisa, nós já vencemos, porque a nação acordou. Acordou. Valeu, senhor. Pra quem não sabe, os veteranos das Forças Armadas, os veteranos paraquêntes em comando estão com os senhores. Nosso atrapamento paraquêntes já tá montado aqui em pé. Nós somos da paz, nós queremos a paz.